Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Tudo bom com vocês? Vejam vocês, vídeo número 4 da série de que? Construindo o nosso circuito estrobo de LEDs O que é estrobo? Aquele LED que pisca em uma frequência que a gente pode determinar qual Bom, para quem está chegando agora, o circuito está aqui, primeiro desenhamos na mão Depois fizemos o esquemático no auto da esquiva, depois desenhamos o layout Fizemos o roteamento e exportamos a imagem pronto para preparar a nossa PCB Capitou? Rodrigo, estou chegando agora, cara, então vai lá, vídeo 3, vídeo 2, vídeo 1, está aí no canal É só você ver, assistir, ter paciência que tu vai chegar aqui no 4, ó, sorrindo Então o que a gente vai fazer hoje? Vamos confeccionar a nossa placa de circuito impresso Já direto aqui no cobre, ok? Bom, eu não vou prolongar agora essa entrada porque talvez esse vídeo fique um pouco mais comprido que o normal Porque confeccionar uma placa, vocês estão vendo? Está no zero Então pode ter erro, pode ter problema e vocês sabem que aqui, ó, no Eletrônica para Todos Eu e a diretora que está filmando, a gente mostra tudo Então, para não tomar muito tempo de vocês e para que vocês tenham no final uma placa pronta A gente vai então, ó, agilizar Vamos para a bancada Bom pessoal, já estamos aqui Placa de cobre E o seguinte, eu já marquei, mas quero mostrar para vocês o que eu fiz Eu imprimi o nosso circuito Rodrigo, de onde você tirou esse desenho, cara? Vídeo 3, design da placa Então eu imprimi, isso aqui é uma folha de papel sulfite comum ainda, que serve apenas como um molde Peguei a plaquinha e, ó, olha o que eu fiz Coloquei E risquei aqui, ó Veja ali, ó, vê se dá para ver o risco ali, ó, a lápis Tá? E pronto Agora, uma dica Sempre gosto dessa dica, porque ninguém dá Ou pôr o cordão, ou então nunca tive a oportunidade de ver Como é que eu sei que Imprimindo isso aqui Tá? Apesar de eu ter ensinado direito lá no vídeo 3 Mas que isso aqui ficou bom Pessoal, esse aqui é o 555 Ou seja, eu sempre falo Para saber se a dimensão da placa está boa Pegue o CI Que mais tem terminais No caso aqui tem 8 E coloque Simulando que ele vai encaixar aqui no desenho, ó Vejam vocês Como está perfeito aqui, ó Ele encaixando os terminais dele com o desenho da placa Ambos os lados Tá? Então, isso aqui define Que todo o resto provavelmente está certo Já medi e agora cortar, pessoal Não tem para onde escapar Para cortar Eu vou utilizar aqui Tá? Uma micro-retífica Mas dá para cortar com guilhotina Dá para cortar de várias formas, tá? Eu vou utilizar uma micro-retífica Porque é o que eu sempre utilizei Para esse tipo de serviço Tá bom? Mas todo o cuidado é pouco Eu estou usando óculos para proteger A face A vista A visão E preciso encontrar uma posição boa Para cortar Eu vou cortar aqui assim, ó Tá? Então, vou ligar a máquina Pessoal, ó De volta aqui Já está cortada a placa Beleza? Vocês observem? Está cortada do tamanho do circuito, ó Olha aí Encaixa legal agora Tá? Aí vocês vejam Rodrigo, esse aqui é o quê? Um papel sulfite E esse amarelo? Esse é um papel amarelo Especial Diz, pelo menos assim Comprei na China No AliExpress Tá? E no Banggood também tem Eu vou procurar deixar o link aí Se eu esquecer disso, pessoal Me cobrem Tá? O link Que é um papel especial Para Transferência térmica Imprimir com a laser Igual nessa, tá? A mesma impressora Igual a A mesma impressora Só que aqui é um papel especial Vamos dizer assim Que eu vou fazer De colocar ele aqui assim Na placa No lado cobreado Vou colar com fita crepe Já vou mostrar para vocês E Ele vai transferir através do calor Mas antes disso Só o que eu vou fazer Bombril E Álcool isopropílico Beleza? E a gente vai limpar a placa, ó Tira primeiro daqui Isso aqui E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Audiojungle. Audiojungle.